E... Aí... Part... Serão! Mais um vídeo muito sensacionalíssimo! Ah, é uma cantora da Globo! Chega de bobeiras! Esse desafio é fantasticíssimo! Fantastis... Fantástico... Fantásticosíssimo! Tá! Tá! Tá muito legal esse vídeo! Você pisou no cachorro ou não? Impressão minha! Não era o Larry, mas... Ah, tá! Ele já se foi! Quem? Quem vai me deter hoje? Mas por que é assim? Por que é assim? Vamos tentar de novo, tá? Ai, que dia lindo! Passa a mão! Passa a mão! Oh, meu Deus! Ele roubou a mão! Oh, meu Deus! Quem que vai me salvar hoje? Ah, mas porra! Caguejar é complicado! Mais um maço! Ai, que dia lindo! Perdeu a mão! Perdeu a mão! Meu Deus do céu! Ele roubou a sua mão! Meu Deus! Quem vai poder me salvar? Eu... Chabulim coronado! Não é assim hoje! Você fazia assim, ó... Eu... Corta! Que vídeo é esse? Mano, você não tá entendendo? Então... Imagens do drone agora! Altone e Vitor! Vem! Vem! Vem, Japa! Vem! Vai, Caio! Vamos! Boa, Caio! Boa, Caio! Boa, Vitor! Boa, Vitor! Car... Abraço! Vem me dar um abraço forte, Owen! Vamos! Pisou! Parde a rodada! Vai, Japa! Manda! Depois desses três níveis, segunda rodada e a cada rodada o quadrado diminui. A dupla é um gordo e um magro. Então eu vou magro e o Owen, o Japa é meu gordo. E quem é o gordo ali? O Owen, não tá pra ver não. Eu tô mal magro aqui. Olha, 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 olha... Olha esse plano de sequência da evolução do Owen desde 2015 até hoje. É totalmente igual. Japa, lança direito, mano. Boou muito minha coxa, mano. Porque tem que se abaixar aí. Eu não consigo... Eu tô com a coxa machucada, tá ligado, galera? Hashtag força coxa machucada Não, agora é um... Puta mais! Vamos! 3 a 0 Ah, então beleza Ele acha que era o cheat de primeira agora Meu Deus, eu seco isso Que passe! Que passe, caramba! Que passe! Maravilhoso! Não é impossível, foi muito perfeito A bola pingou aqui e ficou no ponto Mano, foi certinho E eu quase peguei ainda Japa, eu vou lançar pra você Maminha Quero ver Maminha é uma carne, né? Acabe, acabe Maminha, tá? Maminha, tá? Então, eu não preciso revesar Ninguém falou nada disso Ninguém real Ninguém falou que precisava revesar, hein? Não tá escrito na lei Nenhuma regra, hein? Ah, você tá machucado É um cunho quebrado Vai logo, vai logo Ah, não tá enxergando Não pode ir no gol Que desculpinha, hein? Pelo amor de Deus, Japa Pelo amor de Deus, Japa Pelo amor de Deus, Japa Uhuuu Amor de Deus, Japa Ou au 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 O que você está reclamando? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Tá muito na vantagem. O Owen é lançador profissional de bola. Bola, Owen. Ele saiu do quadrado, já não ia valer, irmão. Saiu do quadrado, ele saiu do quadrado. Meu Deus, ele lança muito bem, mano. Um cara machucado, ele está calmo. E eles estão perdendo, mano. E eu estou machucado também, calmo e machucado. O meu cabelo está o quê, Vitor? Volum, 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 volumoso. Ai, Manuel, como eu gosto de você. Quem é fã sabe que mês passado eu falei que ia começar a usar e já está rolando. A Manuel fornece tratamento contra o maior medo do ser humano do século 21. O quê? A calvície. E se você está sofrendo ou está sentindo que está começando, você pode entrar no link da descrição e lá vai ter um tratamento exclusivo para cada pessoa. Como? Como, Vitor? Você vai entrar no site e vai responder umas perguntinhas lá e eles já vão entender tudo o que você precisa. E o médico vai te dar exatamente o melhor para você, entendeu? Cada pessoa tem um tratamento exclusivo que um especialista vai te tratar e você não pode esquecer de fazer todo dia. Fechou o tratamento? Sempre entregue com frete. Quanto que custa? É grátis. Sempre grátis. Se ligando antes, depois de vários exemplos, a Manuel já está aqui no mercado há muito tempo. Se você tem vergonha, a caixa é bem disfarçada. Mas se você não tiver também dá nada, tá bom? Cupom. Você vai usar esse cupom aqui e você vai ganhar sabe quanto tem desconto? Sabe quanto? 40% Owen. Caraca, é muita coisa. É, mano. É muito desconto, mano. Na primeira compra, então vai logo. Link na descrição, usa o nosso cupom. Responde as perguntinhas lá que o médico já vai te ajudar, tá bom? E olha só, não é só para você que já está careca de saber. Pode ser para você que está começando a ficar careca, tá bom? Sim, tá. Igual é o que eu estava sentindo e já comecei. Então, por favor, não demore e não seja que nem aquele jogador sub-21 da Alemanha. Ele é muito famoso. Ele precisa de um manual. Ele precisa de um manual, por favor. Manualzão. Meu Deus! TAMO O VAR! Ele chutou tentando salvar a bola que já estava muito, passou muito do amarelo. E a gente tem a GoPro 360 para mostrar. Olha isso. Mas como eu não vou conseguir provar agora, a gente não vai parar o vídeo. Seja o ponto deles. Vamos para a segunda rodada. Então, tá vendo o quadrado? Vai diminuir agora. Diminui, bói! Round 2! Pega o pé, pediu um pé! Pega o pé, pediu um pé! Aqui! Pisteira preta! Meu Deus, Japa! Atena até a franja, mano! Atena até a franja, mano! Ensina pra ele, o wey! Vai, o wey! Um pingo, hein! Que isso... Se você gostou de fazer um gol, se você gostou, se você gostou de gostar. Calma, calma, 6x4. Igual ao chute do Donnarumma que ele perdeu do Command. Caramba! É agora, 1 golzinho. Ele não vai fazer gol de primeira nunca, a gente vai virar. OVITO Ó Vitor Toma Toma pai g G Vamos Que lançamento Vamo Caralho cês passam Posso falar? Que campeonato? 6x6 está empatado. Vamos para a última rodada. Ah não, última rodada ainda não? Hum, ferrou. Bela bola, oi. Nossa! Ai meu Deus! Alguém avisa ele que ele não é o C, ele é 9. Oh meu Deus, para fora oi. Isolados, isolados. E se fosse gol, você ia deixar o like? Quadrado diminuindo em 3? Dois? Meu Deus do céu, eu acho que a gente vai ganhar um, hein? É nóis, estamos juntos. Tá difícil agora, hein? Você quer que eu pegue um gol ou não? Você tá com dois para o gol. Acho que eu consigo pegar agora. Você consegue? Você vai superar? Vou. Vai dar vida. Eu quero falar uma coisa, tá muito pequeno. Cada gol importa agora. O primeiro nível, a gente não pode errar. Mas eu acho que eu vou errar. No meu peito, no meu peito que eu vou matar ela! Ah, Japa, você não lança uma em mim, mano! Que dupla horrível eu tenho? Já era! Rachei o elenco. Me estressei. Me estressei. Sama no quadrado para ver o que que eu ia fazer. Eu vou mostrar que a culpa era da minha dupla e não eu que errei os domínios. Quer ver? Lança agora no peito. Olha a diferença. Aí, ao chegar, já doou. Culpa do Japa, viu, galera? Não estimo nem fácil. Tô! Japa! Japa! Eu sou! Japa! 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 C-F-F-F-F! Japa! 9 a 6 tá? Apenas a pernação! Eeeeeee! Mentira! Nossa! Que goleiro! Nossa, muito bom, mano! Ah, eu achei que ia! Eu tenho certeza que vocês acharam que ia entrar. Mas não entrou. Se eu fizer só o primeiro, complica que o Vitor vai ter que fazer 4 pontos. Senhor, para aí. Você pode descer, descer. Ah, já vou! Uhuu! Fora! Fora o quê, mano? Fora! 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 Eu tenho a chance de ganhar esse vídeo agora, cara. Eu tiro a lua, eu ganho a lua, tá me dando azar. E agora, tenho que fazer todos os seus problemas. Eu tenho que aceitar. Pedir desculpa para o meu amigo japonês. É muito difícil jogar bola nesse quadradinho aqui. Errei todos os lançamentos. É difícil, mano. É só usar a lua no vídeo. Então volta o nosso lance. 3 pontos de diferença só. Eu acho que a gente já perdeu e o Vitor já ganhou. Hashtag Força Desafio. Oooo! Sai do quadrado! Não espalhando! Não espalhando! Calma! 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 Dê pra lá! Foi por favor! Só mais um gol, agora já empata e a última, mano. Vai ser papo de... Tasty. Eu falei, ele já ganhou. Hashtag Força Desafio. Não tem mais como empatar. Ou é vitória da gente. Ou a gente ganha por 9x7. Ou ele acerta o gol de primeira e eles são campeões. Confie em mim, eu vou salvar a gente. A gente vai ganhar esse desafio. A gente se aperteu, não tem como piterrar o chute. Eu falei. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Os campeões no seu quadrado. Os campeões no seu quadrado. O Caio tinha um plano. Ele tinha um plano. Acabou, é isso. Estava aos derrotados. Olha a cara do ano. Eu errei no passe, cara. Maior lançador do mundo. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. Sentiu a pressão, pressionei. Mas se o Owen lançasse certo... Como seria? É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. É a melhor coisa que eu serei fazendo na minha vida. Obrigado.